Informações agora sobre a prisão do empresário do cantor Alexandre Pires, que fazia aí um cruzeiro. Assim que desembarcou, ele acabou sendo preso e o cantor foi detido porque o cantor se escondeu dentro do banheiro quando a Polícia Federal invadiu o navio. A gente vai trazer mais informações daqui a pouquinho. As informações estão chegando agora, agora que a polícia está divulgando maiores detalhes sobre essa história. A prisão do empresário aconteceu ontem, mas só foi confirmada hoje, aconteceu ontem de madrugada, só foi confirmada agora há pouco pela Polícia Federal e também teve esse lance do cantor ter se escondido dentro de um banheiro no momento em que a Polícia Federal acabou entrando no navio. Agora uma atitude muito suspeita, né, Ítalo? Porque por que o cantor do posto vai se esconder quando vem a polícia? É, então tinha que ficar esclarecendo no primeiro momento as dúvidas, né? E aí, ou seja, eu acho que ele sabia de alguma coisa. Eu acho que ele sabia. Conforme as investigações por parte da Polícia Federal, esse que é um esquema de garimpo ali na região de Minas Gerais, o cantor Alexandre Pires seria recebido a quantia de um milhão de reais de uma mineradora que está sendo investigada nessa operação da Polícia Federal. Ele, inclusive, segundo as informações que a gente está conseguindo apurar agora, ele chegou a ser, inclusive, como a Erlan falou, detido, foi ouvido e na sequência liberado. Já o seu empresário não permanece preso por também ter participação aí nesse... Escândalo. Nesse escândalo envolvendo aí garimpeiros que são investigados aí por movimentar um montante de 250 milhões de reais em transações ilegais. E aí o Alexandre Pires teria recebido uma parcela de um milhão de reais em meio a toda essa movimentação. Por isso, passou a ser alvo também de investigação da APF. Realmente, são as primeiras informações que chegam. Obrigado, viu, Valdeluso, aí pela apuração praticamente em tempo real. Então, daqui a pouquinho, a gente traz mais detalhes ainda hoje aqui no Programa da Tarde sobre a prisão aí do empresário, do cantor Alexandre Pires, que também está, o próprio cantor está arrolado no meio dessa história, né? E ele está no meio de um cruzeiro, né, recente. A gente trouxe até a informação aqui ontem da Alcione, que participa do cruzeiro dele, organizado por ele em... Ah, então foi no cruzeiro dele que ela passou mal, que ela passou mal. Ela estava com uma... Ela e outra coisa, e ele voltou com o irmão dele a turnê, está aí fazendo turnê de novo com o irmão dele. Então, assim, é bem sério isso aí, por quê? Porque é a Polícia Federal, né, que está investigando tudo. Inclusive, eu fiquei sabendo também que alguns bens do Alexandre Pires e também do empresário dele estão interditados por conta da justiça, né? Minha nossa senhora. Para saber que apartamento é de 8 milhões, muita coisa cara, tá aí. A polícia está investigando para saber o que de fato é verdade, o que de fato é mentira. Minha nossa senhora, impressionante. Bem, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esse assunto.